No quadro A Menina ou Menina de hoje, nós vamos contar a história da Keila. A Keila já tem três filhos, por acaso ela descobriu que está grávida e vê aí a quarta criança. Na casa, a torcida dela é certa, viu? A galera todinha está esperando uma menina, mas essa certeza nós vamos descobrir daqui a pouquinho, porque o Guilherme Alves vai contar um pouco mais da história da Keila pra gente. A Keila é mãe de três filhos, todos meninos, um de 13, outro de 8 e esse pequeno de apenas 2 anos. Recentemente, ela descobriu que estava grávida pela quarta vez. Uma surpresa. Fui fazer uma outra ação pra fazer um exame. Aí chegou lá mês 7, eles não viam o neném. Aí eu passando mal, passando mal, fui pro UPA, aí eu achei que era gratis. Aí quando eu fiz um exame em casa, deu que eu estava grávida. O sonho dela é ser mãe de uma menina e já escolheu até o nome. É Laura e estou esperando, né? Com a esperança de ser menina. Assim que ficou sabendo da gravidez, a Keila tratou logo de comprar esse carrinho pra carregar o bebê que está aqui dentro, de 14 semanas. E sendo menina ou menino, você precisa de ajuda pra comprar o enxoval, né Keila? Sim, que só tem no momento só o carrinho, né? Eu estou sem condições de comprar os trens, igual estou precisando de uma cômoda pra depois quando eu ganhar as roupas, colocar. E eu não tenho. Não tenho o bebê, só estou tendo só o carrinho. Se alguém puder me ajudar na doação, vou agradecer muito. A torcida para que venha a Helena é grande e mexe com toda a família. Agora o último é o cooperar, né? Não quer ter mais um. O último. Agora é só aguardar o resultado do exame de sexagem. Até lá, a expectativa só aumenta. Tá aqui, a Keila está aqui com a gente, né? Aliás, coloca o telefone da Keila, um Pix, né? Se você quiser ajudar a Keila, né? Pode entrar em contato, pode fazer a sua doação através do Pix. E essa conta está em nome do Antônio Alves Rabelo Neto, que é o marido da Keila. Tem a chave Pix, que é esse telefone aí, ó, né? Que é o 99278356. Esse aí é o telefone. Aqui está a Keila, tudo bem, Keila? Boa tarde. Boa tarde. Tá ansiosa pra saber? Ansiosa, muito. Aqui com você está a tia da criança, né? Sua irmã, né? É. Como é que é o seu nome? Sheila. Sheila, né? E também, aqui o Cairo do Laboratório Biocromo. Tudo bem, Cairo? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. O Cairo vai estar ali com o resultado, ele está com o resultado da sexagem. Agora, o que que faz, Keila, vocês acreditarem que se trata de uma menina e não um menino? Ai, que eu estou sentindo, né? Que é uma menina. Essa gravidez também foi, de repente, assim, pegou de surpresa e eu estou achando que é a menina. Os outros filhos seus são o quê? Tem menino e menina, né? Tem menino, só menino. É só menino? É três meninos. Três meninos? Sim. Então, por isso que você acredita que pode ser uma menina agora? Acredito, né? Agora, Sheila, lá na família, quem é que está mais ansioso para ser menina? Todo mundo, né? Principalmente minha mãe, que só tem uma neta mulher que é a minha, né? Agora, é o seguinte, vocês estão apostando que seja uma menina. O nome seria Helena... Não, Laura. Laura. E se for menino, já tem nome? Não, ainda não, mas eu escolhi. Vocês nem trabalham com essa possibilidade de ser um menino? Não, porque ela está na expectativa de ser menina. Então, nem pensou no nome ainda se for um menino? Não, escolhi ainda não. E agora, Cairo, ultimamente eu já perguntei para você, pergunte novamente, está nascendo mais menino ou menina? Menina. Mais menina? Normalmente mais menina. Está nascendo mais meninas e foi falado na reportagem 14 semanas. Qual é a idade que normalmente faz? Qual é o tempo da gestação? A gestante precisa ter completado a oitava semana no mínimo, ou seja, estar no mínimo na nona semana de gestação. E aqui está o resultado? Está sim. E aí, agora o seguinte, a mãe de vocês, que é a avó da criança, ela também quer menina porque está nascendo pouca menina na família. Só tem a minha. Só a sua. E por isso a avó também acredita que pode ser... Uma menina. É. Então assim, se for menina, vai se chamar Laura. É. Agora se for menino, vocês ainda não definiram? Não escolhi ainda. Não escolhi. Mas nem parar para conversar assim a possibilidade? Não. Não? Aí o pai dele que escolheu o nome, falando que é menina, escolheu Laura. Ah, o pai escolheu o nome de Laura. Então o pai que fez a escolha. Foi. Todo mundo concordou com o nome de Laura? Concordou? Será que vem a Laura ou Lauro? E aí? Tomara que seja a Laura, né? Vocês não pararam para pensar na possibilidade então de ser um menino? Não. Não. Mas o que faz vocês acreditarem tanto que é uma menina? Ai, que a gravidez também está diferente, né? Também. Ai, eu estou achando, né? Diferente por quê, por exemplo? É, o sintoma. Muito diferente. Eu tive os três, né? E o sintoma agora dessa gravidez está diferente. Sheila, você que tem filha, você que tem menina, é diferente, né? Pelo que vocês ficam sabendo, é diferente a gravidez de uma menina e de um menino? Sim. No seu caso, o que você teve de diferente que você acredita que a sua irmã esteja esperando uma menina? Uai, o sintoma, né? O quê? Tipo, do meu menino, porque eu tenho um menino também, do meu menino eu vomitava muito, da minha menina eu vomitava mais pouco, não era todo dia, entendeu? E ela está sentindo mais ou menos a mesma coisa. E eu já senti que era menina e ela também está com essa sensação dela que seja menina. Então, se for menina vai se chamar Laura. É. E se for menino? Ainda eu não sei não, vou escolher. Não tem o nome? Vou escolher ainda. Vou escolher ainda? Preparados? Sim. Preparados aí? A torcida lá em casa está grande, né? Tá. Será que a Keila vai ser mãe de um menino, né? O laboratório biocromo, o Cairo está aqui representando o laboratório biocromo, ela fez aí o exame. E agora nós vamos saber, será que a Keila está esperando um menino ou uma menina? Torcendo aí, vai lá. Vamos saber? Atenção. Vamos saber? É menina ou menina? Cinco, quatro, três, dois, um. É o menino? É o quarto agora? É. Quarto menino. Quarto menino? Vai ficar só minha gente e mulher. A sua, como é o nome da sua filha? Larissa e Gabriel. A Larissa vai ficar reinando lá na família. É. É rainha. Agora eu vou operar. Agora acabou, né? Quatro meninas. Só ela de menina. Queria, né? A menina. Quebrou a maioria aí, né, Cairo? Quebrou ela. É o menino. É o menino. A sua filha vai ficar mandando. Vai dar ordem em todo mundo. Vai ser a rainha da casa. Vai. Só tem ela de mulher, vai ficar só ela. Coloca, coloca... Muito obrigado, Cairo, né? Que é do laboratório biocromo também. Coloca novamente aí. Tira uma foto da tela da TV, que você não tem um enxaval ainda, né? Não. Se você quiser ajudar a Keila, né? Tira a foto da tela da TV, você pode fazer uma ajuda aí em qualquer valor, qualquer quantia, para que ela possa comprar um enxaval, fazer, organizar a chegada dessa criança. Se você também quiser fazer uma doação, né? Berço, roupinha e tudo mais, pode entrar em contato por esse telefone, que também é a chave Pix, viu? 9 99 27 83 56. Depois você me conta qual o nome que vocês escolheram, tá bom? Obrigado, obrigado, Cheira. Obrigado pela atenção. Cairo, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado vocês que estão participando aqui, tá bom? E também lembrando para você aí, né? Você que também tem dúvida, está grávida, o casal está querendo saber se é menina ou menina, entre em contato com a nossa produção através desse telefone que está aparecendo no vídeo, né? 3 2 5 4 9 2 87. 3 2 5 4 9 2 87. Nós vamos fazer o exame do Laboratório Biocroma e você vai participar aqui do quadro É Menino ou Menina?